Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo, uma máquina aqui que acabou de chegar, ela é do Rio de Janeiro, tá? Um cliente aí, também é o nosso inscrito no canal, mandou a máquina dele aqui, né? Enviou pra nós, tentamos resolver via internet, como tento fazer sempre aí com clientes e tal, mas no caso aqui ele preferiu mandar, tá bom? Já fiz um vídeo pra ele, toda vez que chega uma máquina de fora, eu falo de fora que não é da cidade, né? Que não tem como dar entrada do próprio cliente lá na frente, porque lá na frente, quando chega uma máquina da cidade, né? Que ela não está em embalagem, não é como encomenda, a gente tira foto, faz vídeo e tal, da situação de como a máquina chegou, tá bom? É muito importante pra qualquer lugar, né? É um checklist, ok? Essa aqui eu já fiz um vídeo pro cliente, não preciso mostrar pra vocês, porque é uma coisa pessoal pro cliente, e agora eu vou ligar ela pela primeira vez, pra ver o que tá acontecendo. Antes de mais nada, o que eu percebi aqui, é que o grupo ainda tá fora de posição, dá pra ver por aqui, dá pra ver principalmente pela seta, né? Não está aí sincronizado, então eu não consigo tirar o grupo. Eu vou ligar a máquina pra ver se eu consigo tirar o grupo e verificar qual é o problema que ela apresenta. Sempre verifique a tensão da máquina, tá? No caso aqui, você consegue ver, basta olhar aqui, é 127 volts, ainda mais máquinas, né? 127 volts, se você ligar em 220, ela queima, tá? Aí ligou, girou o grupo, pelo menos. Olha só, tá aquecendo. Vamos ver. Vou até pegar um café, porque eu não coloquei café, coloquei apenas água, né? Vou esperar só um minutinho, hein? Eu vou pegar o café. Ah, tem que pegar lá, tem que pegar lá, lá na frente o café. Mas por enquanto, vamos ver se ela tá fazendo enxague, tudo certinho, se apresenta algum barulho, certo? Pode ser o moinho, pode ser a bomba, pelo menos ela ligou, menos mal. Ó, aqui é o... Eu vou colocar um potinho aqui, pra evitar de cair, né? Também cai por dentro, óbvio, tá fazendo enxague, vai tá lá dentro, né? Eu sei disso. Mas, o que cair aqui, vai cair na... Nesse pote de plástico, tá bom? Ah, o que mais? Esperar, né? Esse vídeo vai ver um pouco monótono assim, porque tem que esperar fazer a sincronização do equipamento. Ok? Tá, pede pra descalcificar. Não vou descalcificar agora. Parece que tá certo aqui. Eu vou pegar lá o grão de café. Peguei. Orfeu, né? Ah, mas um café desse calibre pra fazer teste? Sim, porque não faz sentido eu fazer teste com... Pode ser um outro, com uma qualidade um pouco menor, mas não tão ruim, né? Pra fazer teste. Porque quem faz teste com um café muito ruim, muito fora de padrão, você vai ter um problema. É perigoso você colocar um problema na máquina do cliente, né? Em relação ao moinho. Pode até quebrar o moinho, se o café for de má qualidade. E apresentar aí pau, prego, parafuso, pedra, né? Pedra aqui quebra na hora a lâmina, que é de cerâmica, né? As lâminas. Bom, aqui tá dizendo, tá no nível máximo de café. Eu não gosto de usar muito nisso aqui, mas eu vou tirar. Porque foi assim que chegou. Então, vamos apertar aqui e vamos tirar. Ah, claro, né? Essa máquina, ela tem um sensor ali, precisa da tampa. Erro 1. Erro 1. Pessoal, erro 1. Pode ver que ela nem girou o motor. Provavelmente, tá com o motor queimado. Quem vê os nossos vídeos anteriores aí, né? Tem bastante erro 1 em Gádia, né? É lírica também, usa o mesmo motor. E aí, provavelmente, é o motor dele com problema, tá? Bom, não tem muito o que fazer aqui, tá? É abrir a máquina agora. Vou parar por aqui, abrir a máquina e verificar isso. Só vou desligar. E ligar novamente. A máquina que tá suja aqui, né? O painel por dentro, tá bem sujo. Não dá pra ver, talvez, no vídeo, mas tá sujo o painel. Vou tentar de novo, né? Vamos lá. Ela nem mexe. Opa. Esqueça lá. Já vai direto. Nem mexe o motor. Provavelmente é o motor. Vamos ver o conjunto todo, na verdade, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. O resultado depois eu trago pra vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.